E pra quem essa jornada? É, designers, gráficos, social media, assistentes virtuais, profissionais de comunicação, aí entra publicitários, entra pessoas que fizeram relações públicas, por exemplo, entra pessoas que fizeram propaganda, designers, entra todo tipo de profissional de comunicação, que jornalistas, quem trabalha com digital, tá, porque não precisa ser formado em nada pra você trabalhar com digital hoje, mas às vezes a pessoa já trabalha com digital há cinco anos, ela já se preparou, ela já faz anúncios, ela já faz muita coisa, ela já faz estratégia, já é bastidor de várias pessoas e quer melhorar o design dela. Ou então simplesmente simpatizantes de tecnologia e criatividade. Eu tenho hoje duas pessoas da minha equipe, o Tiago e a Tamara, que eles eram esse perfil, simpatizantes da área digital e da criatividade. Aqui ó, a Tamara e o Tiago, simpatizantes da tecnologia e da criatividade. O Tiago é o meu irmão, então ele viu eu crescer, viu eu aplicar muita coisa e tudo mais, então já tinha já essa simpatia por aquilo ali, mas não chegava a aplicar na prática. Ele não chegava a aplicar. E aí, esse ano, com tudo o que aconteceu em 2020, ele sentiu a necessidade de entrar nisso daí e eu propus o trabalho com ele em vários aspectos. Ele já aprendeu e já tá dando resultado. A Tamara trabalhava, por exemplo, como contadora. E ela já tinha a simpatia de trabalhar com algo diferente, com tecnologia, com criatividade. Então, ela mudou da contabilidade para o design digital, pra ser assistente virtual. Então, essa jornada aqui, né, da carreira do design digital, se encaixa principalmente pras pessoas. Pode ser que você não se encaixe em nenhum deles aqui. Não tem problema, tá? Eu só tô meio que assim, dando um norte. Eu tô de fato falando pras pessoas aqui, que é o meu público e são pessoas que estão aqui nesse formato. Então, e se você tem esse interesse, essa jornada aqui é pra você e dá pra extrair muita coisa, tá bom?